Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já é inscrito no canal? Não? Se inscreve, tá bom? Tá tendo sempre matéria aqui de como plantar alguma coisa, de como fazer uma renda extra, tá bom? Hoje a gente vamos ver como fazer o seu pé de manga que você plantou aí, não ficar aquele pé de manga gigante, tá bom? Então vamos ao vídeo? Gente, seu pé de manga pode ser plantado pela semente ou pelo caroço, como muita gente conhece, né? Ou pode ser enxertado, como esse aqui, ó, esse aqui é um pé de manga enxertado. Teve um enxerto, né? A parte de baixo é o cavalo e a de cima, como chama, é o cavaleiro. Então ele vai produzir mais cedo, mas isso não quer dizer que ele não vai crescer, muito pelo contrário. Todo pé de manga ele cresce, entendeu? A única diferença é que esse aqui, como ele é enxertado, o que é que vai acontecer? Ele vai produzir mais cedo, pessoal, entendeu? Ele entende que ele já é uma planta adulta e vai produzir mais cedo, mas não vai impedir ele de crescer. Ele vai continuar crescendo, entendeu? A questão aqui é só o tempo. Com o tempo ele vai ficar grande, entendeu? Então como é que a gente faz para não deixar ele crescer? Olha aqui, ó, que florada. Ele já abriu uma florada. Por quê? Porque ele já entende que ele é adulto. Você está entendendo? É a única diferença. Ele só é precoce. É como o pé de coco, o pessoal acha que o coqueirão não, ele não cresce. Ele cresce. Ele só vai ser precoce, ele vai colocar mais cedo do que os outros. Mas um coqueirão não, com o tempo, ele pode chegar até 20 metros, 18, 20 metros de altura. Entendeu? Você vai tirando as palhas, vai tirando os cachos de coco e ele vai crescendo. É inevitável. Toda árvore, ela vai crescer. Você pode fazer isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, com a maioria das árvores. Não com o coqueiro, com o pé de banana, mas a maioria das árvores. Você pode fazer esse manejo que eu vou mostrar para você agora. Ela tem essa florada. Isso eu vou mostrar a mangueira, tá bom? Os outros são outro sistema. Com a mangueira acontece o seguinte, você pode fazer isso na sua também, até se ela for já uma árvore adulta, entendeu? Você pode reduzir ela, ela não vai morrer não, não se preocupe não. Mas quando ela é assim, foi do começo aqui, igual está essa minha, aí você vai contar. Você vai encontrar esse primeiro nó aqui, onde tem um agrupamento de folhas. Aqui, está vendo? Primeiro nó. Aí você vai contar. Um. Vem para o outro aqui. Dois. E vem para esse aqui, onde soltou a florada. Três. Entendeu? Você vem nele. E corta. Corta aqui, entendeu? O que é que vai acontecer aqui? Como você cortou o domínio apical dele, a reação da planta vai ser o seguinte aqui. Ela vai soltar vários brutos aqui, para lá, para cá, para todos os lados. Entendeu? Aí o que é que você vai fazer? Você vai escolher três. Você vai deixar três. Um para cada lado. Entendeu? Os mais bonitos que você vê que ficou. E vai deixar esses três. Os outros que ficarem, você vai ter que eliminar também. Entendeu? Para você fazer esse manejo, para ela ficar pequena. Sua mangueira não vai crescer. Isso também para quem tem espaço, né? Para não ficar aquela árvore gigante. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar outro sistema de outra árvore que está aqui de lado. Isso aqui é um pé de graviola. Que eu fiz a mesma coisa. Está aqui, olha. Olha a poda. Está vendo? Ela já soltou um broto. Soltou mais aqui, está vendo? Soltou aqui, olha. Soltou aqui, olha. Ela sai soltando vários brutos. Está vendo? Aí você escolhe, deixa três só. Entendeu? Voltando para a mangueira. Desses três que ela vai soltar. Quando ela tiver esse mesmo sistema de nó, em cada broto desse que soltou, aí você faz o mesmo manejo. Você conta um, dois, três, agrupamento desse de folha e poda de novo. Você faz outra poda em cada um dos três. Ela vai soltar vários brotos de novo. Se você quiser, você deixa. E se você quiser, você faz outro manejo de novo. Mas para quem faz uma plantação caseira, não é necessário. Entendeu? Essas duas podas estariam o bastante. Entendeu? Mas para quem planta em longa escala, o pessoal faz até mais podas. Mas a gente que faz uma plantação caseira, seria o bastante. Entendeu? Essas duas podas. E quando é uma plantação caseira, com dois anos, aí ela já está produzindo. Quando é uma plantação que eles plantam profissional, eles esperam três anos para ela produzir. Pelas podas, para deixar a árvore ficar mais forte. Não é interessante que ela venha assim. Se você comprou, você deixar o cacho de flor até ela produzir. Não, porque é bonito, você está tirando a força da planta. Entendeu? O desenvolvimento dela não pode deixar. Não tem a pena. Não acho bonito. Olha aqui. Isso é um pé de pitanga, pessoal. Olha o tamanho dela. Eu fiz o mesmo sistema. Olha ali. Está vendo? Onde ela está produzindo? Na minha mão. Está vendo? Você deixa crescer se você quiser. Aqui, olha. Ela se espalha. Entendeu? Se você quiser, você vem aqui e poda. Para ela não se espalhar tanto. Mas olha o tamanho dela. Entendeu? Você colhe pitanga na mão. Se abaixa para colher. Não é aquele pé de pitanga enorme. Está entendendo? Tudo é manejo. Tudo você consegue fazer. E aí, com dois anos, você vai ter suas mangas. Está bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Está bom? Se inscreve se você não for inscrito. Compartilha com aquela sua amiga que gosta de plantar. Compartilha com o seu amigo. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí, com dois anos, você vai ter sua mangas. E aí, com dois anos, você vai ter sua mangas. E aí, com dois anos, você vai ter sua mangas. E aí, com dois anos, você vai ter sua mangas. Obrigado.